O Aspas e o Tex falaram sobre enfrentar a Laude, e o Tex parece estar bem confiante. Pra você que quer comprar aquele skin do Valores ou qualquer outro jogo da sua preferência, ou ter acesso aos melhores gift cards para todas as plataformas, apresento a vocês o Rei dos Coins. Lá você também pode personalizar o valor ideal para o seu gift card, de acordo com a sua necessidade, e ainda ganhar cashback em cima desse valor. Não perde tempo e acesse o reidoscoins.com.br Fala galera, tudo bem com vocês? Ontem tivemos as duas estrelas mais aguardadas do Kikoffing. Laude vencendo a Sentinels por 2 a 0, e a Leviathan sofrendo um pouco mais para vencer a 100 Thieves. Mas vencendo por 2 a 1 com o Aspas totalmente inspirado. E como as duas equipes estão no mesmo grupo, elas se enfrentarão na próxima sexta. E após a partida da Leviathan, o Aspas deu entrevista para o Spaka, e uma das perguntas foi sobre enfrentar a Laude. Aspas! E essa reina aí, cara? Que que é isso, velho? A surpresa vai ser uma atrás da outra no decorrer do campeonato? Ah, será que vai? Será que vai aparecer mais alguma coisinha? Mas muito bom estar jogando de reina, e muito bom estar de volta nos palcos. É isso, Aspenhas. Vamos bater um papo com o Aspas agora, o grande MVP do dia aqui nessa última série. Aspas. Eu quero falar um pouco do time de vocês, porque existe, de maneira até indiferente, a pressão do time de vocês, da montagem deles, de um time, digamos assim, que se propõe a ser campeão mundial. Como administrar isso no stage e com tantos jogadores de culturas diferentes? Sinceramente, cada um lida com a pressão de alguma forma. Eu tô bem feliz, porque eu tô vivendo uma nova aventura, tô comunicando em outra língua. Então, eu gosto da pressão que tem no time, e eu quero tentar concluir meu objetivo, e quero que dê certo essa nova experiência. Cara, a gente viu no jogo anterior, o da Leviathan, a gente viu a Laude na Assa, a gente trazendo uma composição bem diferente. E vocês, na Split, vieram com o Sova na mão do Con. A gente sabe que o Con é muito bom do Sova. Você acha que o Valorant tá chegando num ponto onde você vai ter que inovar pra tentar surpreender, porque o meta já tá muito estagnado, cara? Eu acho que tem a chance, sim, de times tentarem aparecer com novas comps, por causa do nerf da Sky. Ela ainda é jogável, mas tem chance de aparecer novas comps agora também. Cara, e a última pergunta aqui, que é inevitável, você vai enfrentar a Laude pela primeira vez. Como que tá essa preparação? Vocês chegaram a treinar um pouquinho antes do off-season? Como que foi, como que vai ser esse jogo pra você contra a Laude? Ah, vai ser um jogão, tô bem animado, vai ser uma boa partida. Agora, quando chegar em casa, começar as preparações pra partida contra eles e dar o nosso melhor e ter um ótimo jogo, porque vai ser uma partida incrível. É isso, Ma, esse foi o Aspas, o grande destaque desse último jogo. O Tex também deu uma entrevista após a partida, porém, para a transmissão do NA. Ele lá explicou o pique de reina por parte do Aspas e falou sobre esse confronto com a Laude. E você falou sobre aspas, e você falou, e você falou o reina, você falou, o reina, assim, e você falou, o reina, o reina? O que foi, o que foi que era que mesa? O reina? Não, não, eu estava só com fizesse, e Aspas disse, eu quero que seja, eu quero que o reina. E nós damos, aqui, tudo bem, o reina. E aí, tudo bem? Então, isso é tudo bem? Então, se ele disseram assim, eu quero que você pode, seja, eu quero que seja, eu quero que enfim. Eu quis, mas... Não, não. Só ele, só ele. Só ele. Tudo mais eu quero perguntar. Você vai ter a frente a Loud next. Algumas, alguma coisa que você quiser dizer para eles? Ou vamos lidar com isso quando chegar lá? Nós não tínhamos que tenha um bom show hoje, mas foi a primeira jogo no stage, e minha equipe vai ter full-force na primeira vez. Então, be scared. Be scared? Ok, porque eles estão me preocupando? Me? Oh, você ou a equipe? Just don't pick us. You better have some insane strats, but don't pick us. Don't pick us, ok. Pois é, aparentemente o Aspas apenas decidiu que precisava da Heiner para carregar essa Xbox. E o time da Leviathan só aceitou. E o Tex parece estar bem confiante para jogar contra a Loud. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau tchau! Tchau!